Eu criei 17 crianças na minha vida. Cuidar de criança branca é o que eu faço. Sei fazer essas crianças dormir, parar de chorar e ir no pinico antes da mãe levantar de manhã. Neném gosta de gordura. Gosta de sentar num colo bem fofinho. Se é boa, se é esperta, se é importante. Se é boa, se é esperta, se é importante. Ah, muito bom. Falou direitinho. Você só sabe me ter medo e mentir para conseguir o que quer. Pebelin, pare. É uma mulher muito malvada. Não se cansa, Dona Healy. Não se cansa. Abelie, você precisa ir agora. Não vá, Abe. Neném precisa voltar para a cama. Não vai, não. Eu preciso ir, meu bem, eu sinto muito. Você vai tomar conta de outra menina? Não, não é por isso. Eu não quero deixar você. Mas está na hora de eu me aposentar. Você é minha última garotinha. Não! Oh, meu bem, neném. Eu quero que você lembre de tudo o que eu disse, tá? Tá. Você lembra tudo o que eu disse? Você é boa, você é esperta, você é importante. Isso mesmo, minha menina. Não vá, Abe. Eu tenho que ir, neném. Dê uma chance para a sua filha. Meu filho, Trilor, sempre disse que um dia a gente ia ter um escritor na família. Eu acho que vai ser eu.